Eu já fui beta, eu já fui um cara extremamente triste, amargurado, com muito ódio e raiva no coração. Eu vou te contar aqui uma história na qual você não conhece, a história da minha vida. Quando eu era um cara muito mais jovem do que eu sou hoje, eu já fui um cara extremamente fudido no tempo da escola, mas não fudido de não conseguir conversar com as pessoas, porque tudo aquilo que me perguntavam eu respondia. Claro que com uma sensação muito de fracassado, óbvio, mas a minha maior dificuldade era em conversar com as pessoas. Era em chegar numa guria, era em levantar a mão para responder a pergunta na qual a professora tinha feito para a sala, entendeu? Eu me fechava no meu cantinho, ficava na minha cadeira, sentado na minha mesa, bem retraído, bem fechado no meu mundinho, entendeu? Eu tinha até, cara, raiva de pessoas na qual namoravam, eu tinha raiva, ódio de ver pessoas felizes, de ver casais felizes. Eu não entendi o porquê, eles tinham coisas na qual eu não tinha, mas na verdade, a culpa era toda minha, porque eu não era uma pessoa na qual eu merecia essas coisas. Eu não era um ser humano na qual eu merecia alegria, na qual eu merecia ter uma mina legal, na qual eu merecia ter amigos na minha volta. Porque eu era um cara muito triste, cara, muito triste, tinha ódio no coração, muita revolta. Eu cheguei a ser um cara extremamente revoltado por circunstâncias da vida na qual eu achava que o mundo tinha que me dar tudo. E tu deve estar passando por isso. Tu acha, às vezes, que você é a última bolacha do pacote, que o mundo te deve alguma coisa. Só que o mundo não te deve absolutamente nada. E eu pensava dessa maneira, como se o mundo me devesse algo. Só que ninguém nunca me deveu nada. Isso daí é um senso de exclusividade que todo ser humano tem, que eu consegui abolir da minha vida. Aí, depois que eu aboli, as coisas começaram a fluir. Começou a aparecer mulher, começou a aparecer amigos, eu comecei a me dar bem. A minha mente começou a clarear. Mas, claro que antes de tudo isso acontecer, desse bem-estar emocional, desse poder no meu consciente, e meu poder físico também, minha dicção e por aí vai, não foi assim. Eu era um cara que já chegou a chorar no travesseiro, porque os pensamentos tomavam conta e eu não conseguia controlar meus pensamentos. A cabeça chegava a latejar de tantos pensamentos que eu tinha. Antes de ir pra aula, no dia anterior, a cabeça começava a criar um monte de cenas que nem sequer aconteceram. Tipo, tinha a guriazinha ali. Ah, chega na guria, chega nela. Ela vai estar encostada na parede, aí tu vai chegar e vai falar isso. Só que, cara, antes de dormir, essas cenas apareciam na minha cabeça. E óbvio que no dia seguinte, e me atormentavam muito, né? E eu demorava pra dormir e no dia seguinte, quando eu chegava na escola, aquelas cenas na qual eu ficava matutando na minha cabeça por horas, horas, horas e tirava o meu sono. E onde eu chegava a gritar, ah, para! Claro que não aconteciam, né? E eu ficava fechado no meu mundo, muito triste, muito abalado, com muito ódio de casais felizes, de pessoas alegres, de ver pessoas jogando bola, de ver pessoas tendo amigos, de ver pessoas curtindo, aproveitando. E eu não. Mas, o culpado disso tudo não é o mundo, não eram as pessoas em si, era eu. Eu era o culpado. Onde eu achava que o mundo me devia algo, que as pessoas me deviam algo, e que o mundo, todo mundo, estava contra mim. Que eu era um ser magnífico, a última bolacha do pacote, e todos deveriam se ajoelhar aos meus pés. Claro que depois de um tempo, as mulheres se ajoelharam muito. Mas, antes disso, nada aconteceu. A não ser muito ódio, muito rancor, muita tristeza, pelas pessoas que eu via feliz, pelas pessoas que eu via tendo um bom relacionamento. E tudo que eu não tinha, ou eu não sabia porque eu não tinha, eu achava doentio nos outros. Eu culpava muitos outros, eu xingava muitos outros. Xingava dentro da minha mente, óbvio, não xingando as pessoas em si, mas dentro da minha mente que era um turbulhões de emoções, pensamentos, tristezas, rancor, ódio. Amargura, muita amargura no coração. De não entender o porquê que eu não conseguia ter um pouco de felicidade, uma migalha de alegria. Aí depois eu percebi que eu não era merecedor da alegria, que eu não era merecedor de mina gata, que eu não era merecedor de ter amizade, que eu não era merecedor, porque eu não fazia nada para merecer. Eu não treinava, não cuidava do meu corpo, eu não cuidava da minha mente, eu não lia, eu não tratava bem as pessoas, eu não dava bom dia. E quando eu digo não tratar bem as pessoas, não significa que eu xingava as pessoas. Mas, quando me perguntavam algo, eu respondia seco, não conversava. E o pior de tudo, dentro da minha mente. A minha mente tinha muita dor. Então, eu não xingava as pessoas falando, mas dentro da minha mente, sim. E isso me causava mais dor, mais amargura, mais tristeza, etc. E eu não entendi. Meu tempo na escola foi ridículo. Foi ridículo. Eu tive poucos momentos felizes na escola. Claro que tinha momentos no qual eu zoava, brincava, fazia ironia. Mas, depois, chegou um ponto que parei. Entendeu? Já sofri bullying na escola. Por eu ser um cara extremamente inseguro também, com a minha aparência, eu fui bastante inseguro. Com os meus dentes, eu falava que não me incomodava, mas é claro que me incomodava. Porque não é legal tu ter os dentes tortos. Não é bonito, não é atrativo. E isso não é para os outros, os outros que se fodam. Mas para si próprio. Tu tirar foto só com a boca fechada. Tu não sorri em público. Quando as pessoas fazem piada, tu não sorri. Tu tem vergonha da sua boca. Entendeu? Então, tu tem vergonha de si mesmo. Tu não queria ir na escola. E etc. Não estudava também, né? Tipo assim, quando tu não se sente bem consigo mesmo, tu não se sente bem fazendo outras coisas. Tu não se sente confiante. Então, tinha isso. Até que chegou um ponto onde eu comecei a fazer flexões. Flexões. De ver filmes de ação e etc. De ver anime, de ver Dragon Ball Z e tal. Comecei a fazer flexões. Vi uns vídeos de musculação ali e tal. Comecei a fazer flexão. Aquela fase. Aí eu já comecei a entrar naquela fase. Onde o cara tem mais virilidade, mais testosterona. E o cara quer começar a se desenvolver o corpo. Brigar na escola e etc. Então, sempre fui um cara que curtiu muito esporte. Luta, basquete, vôlei, futebol. Eu já cheguei a ser quase profissional no Grêmio. Aí eu tomei um carrinho no joelho e me fudi. Tive que parar. Daí me desencadeou uma depressão também. Na qual depois eu foquei muito na musculação. E aí eu fui viver a estética, de verdade. Por isso que eu falo, viva a estética. É praticamente um grito onde tem vários... Não é sintonia, é... Porque é um grito onde tem vários sentimentos envolvidos. Aí a palavra viva não é... A palavra viva não significa só sair por aí. E a palavra estética não significa só a aparência. Porque o mundo belo é estético. E a viva... E o viva é aquele grito de entusiasmo, de alegria, de bem-estar. De tu se sentir bem. Entendeu? Aí também vem aquela questão do bem-estar, da conquista e por aí vai. E aí já começou a surgir. Então, eu era um cara que participava bastante de esportes e tal. Mas foquei na musculação. Já fui campeão dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul de Acletismo. Primeiro lugar nos 400 metros. Arremesso de peso eu fiquei em segundo lugar. Entre várias outras coisas também. Nos 100 metros rasos. Então, cara, eu tenho bastante bagagens lá no esporte competitivo. Mas onde eu realmente tive um progresso psicológico e físico. Onde me trouxe uma claridade mental que fez eu ir em busca de mais informações para ver o que estava acontecendo na minha mente. Foi através da musculação. Então, a musculação foi meio que um divisor de águas para mim. Porque eu tinha que me dedicar. Eu tinha que me esforçar. Eu fui obrigado a estudar. Porque eu não tinha dinheiro para pagar um personal trainer, um nutricionista, nem nada do tipo. Um suporte. Então, eu tive que estudar. Então, a musculação, para me desenvolver fisicamente, eu tive que ir atrás de conhecimentos sobre nutrição, nutrologia. Entre várias outras questões. Até de medicina. Para entender como é que funcionava o corpo. Fisiologia. Treinos. Me aprofundei muito no estudo da musculação. Da anatomia. E li muito livro sobre essas questões. Para entender como é que funcionava o corpo. Como é que absorvia a proteína. Como é que absorvia o carboidrato. Os aminoácidos. Por que a água é essencial. Por que dormir é essencial. O que o treino vai causar no meu corpo. Espera aí. Rompimento de fibras. Como é que eu vou crescer algo se eu estou quebrando. Entender tudo. Ainda mais sobre o corpo humano, que é uma matéria fantástica. E aí, eu estudei. Comecei a colocar em prática em mim. Criei o meu método de treino e por aí vai e tal. E eu consegui um físico fantástico. Que hoje eu só mantém. Porque eu aproveito muito a vida hoje. Eu viajo. Tenho uma mina gata extraordinária. Tenho amigos que gostam de mim. E no qual eu admiro. Eu estou cercado de pessoas boas. Mas, eu fiz por merecer. E outra coisa também. Toda essa fama que eu tenho hoje. Todo esse reconhecimento. Todos os soldados da estética, que eu gosto de chamar. No qual eu tenho. Não foi do dia para a noite. Foi gravando o meu progresso. Foi me colocando em zona de risco. Como assim, Bré? Zona de risco. É eu indo para a rua. Vencendo a insegurança. Timidez. Dando bom dia para as pessoas mais velhas. Perguntando as horas. Tudo isso para ir me colocando em exposição aos poucos. Nunca causou um desenvolvimento. Porque tu vai quebrando barreiras aos pouquinhos. E cada vez mais tu vai ficando mais receptivo. Cada vez mais você fica melhor. Então, dali do bom dia para uma senhora na rua. Para eu perguntar as horas para uma mulher. Já começou o progresso. Já comecei a me expor mais. Já comecei a lutar contra a timidez. Já comecei a lutar contra isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui estudando mais sobre psicologia. Psicanálise. PNL. Para entender como é que funcionava esse mundinho. Que tem dentro dessa cachola aqui. Para aí sim eu consegui ter uma vida épica. Na qual eu via em filmes. Na qual eu via em vídeos. Na qual eu via no Instagram. No YouTube. E no cinema. Onde eu achava irreal. E chegando até mais próximo. Na qual eu via talvez o vizinho. O colega da turma. As pessoas na rua. Que poderia ter um carro legal. Uma namorada gata. Amigos em festas. Bem-estar até próprio. De pessoas que eram sozinhas. Mas não se sentiam sozinhas. Tinham solitude. E aí que eu comecei a estudar também sobre estoicismo. E aí. A construção vai indo. Mas. A construção não é de um dia para a noite. Não é em 24 horas. Em 24 horas. Você tem um progresso. Mas você não tem a evolução completa. Você tem uma melhora. E essa melhora. Se tu der continuidade. PURRA! Tu vira um cara lendário. E aí que veio a palavra também. LENDÁRIO. Porque você venceu todos os medos. Que você tinha. Insegurança. Timidez. Puta. Insegurança. Timidez. Insegurança com o corpo. Com a aparência. Com os dentes. Com a burrice que você tinha. Com a falta de intelecto. Tudo.